Caralho do calma, a polícia. Ó, os caras costumam ficar nessas casinhas aqui embaixo, ó. Calcar é foda, viu? Você não vê barulho de polícia aqui no alfone. O pessoal vai o quê? Por causa de gripe. Você não vai nem... Ninguém vai aparecer por causa de um tiro. Eu acho que alguém está atrapalhando a mim. Eu vou começar a ir. Certo de noite. Arrombei o... Mano, eles estão bem meados, velho. Dá pra ir, hein? Eu vou pegar um momento para que ele charge minha máquina. Eu vou pegar o... Eu fiz um portal por trás, né? Derrubei um. Tô minilando. Tem o... Ai, caralho. Acho que eu apanhei de Krabber. É um Pathfinder. E ele gastou... Ele gastou o hook. Vai, 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 vai. Rusha nele, rusha nele. Eu tô rushando, tô rushando. Ae. Me levanta, me levanta, me levanta. Antes que venha alguém. Rápido. Um segundo. Nós temos isso. Boa time! Obrigado. Reparei. Sim. Eu devia ter pego o escudo roxo dele antes de... Ó, aquele portal foi bom, hein, mano. Tem... Ah, não. Não tem ninguém de escudo roxo. Vou usar o Fênix mesmo. Nossa, peguei o Gibraltar com a... Com a Krabber. Consegui dar uma sapecada no Octane. Colocando-nos. Nós estamos já dentro da caixa. O importante é a vitória, tipo. Ah, vai que eu lute aqui perto, mano. Ó. Ele tomou umas por trás, tá ligado? Opa, eu gosto. Estão por trás. Os caras vêm por trás aqui, a gente lutando bem aqui, ó. Não tem nem pra onde fugir. O portal tá aqui ainda? Até já sumiu. Mano, pra cá é aonde esse drop, velho? Ó, achei. Aqui ó. Exatamente aqui. Exatamente aqui. Desperte por trás aí, que a gente tava quase no meio do rolê. Fênix, roxo. Desperte por trás aqui. Level 3. Obrigada. Aqui eu vou. O jogo, vai tomar no cu o jogo. Opa, vamos lá. Olha a treta. São três squads, vocês não querem esperar ficar dois, não? Olha, opa. Não? Você não tá de sniper, caralho? Eu tô, mas... A gente já fica enchendo o saco deles aqui. Pina aí, pina aí. Eu não tô vendo ele. Estão aqui. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Não fica longe da gente, não. Deu bem. Deu bem. Deu bem. Deu bem um. Finalizei. Eu acho que ele tava sozinho. Não. Ele não caiu direto. A francesinha do demônio. Vai comigo, vai comigo. Peraí, peraí, peraí. Aqui, ó. Morreu. Caralho, que redshot bonito da porra. Gosto assim. Vamos, vamos. Tere, pare. Vamos, vamos, vamos. Agora é pra arrebentar. Tem dourado? Tem dourado aí? Tem. Tem. Tá aqui, ó. Tá tudo aqui embaixo, ó. Deixa eu pegar o douradinho aqui. Ah, não tem dourado, caralho. Você mentiu pra mim? A lua me enganou. Você é a Joelma. Ó, vou descer aqui, hein. Matei um. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou, vou, vou ruxar. Sou ruim. Vai, Lucão. Faz, faz seu, faz seu nome. Tá aí embaixo. Aí, RPG. Ai, caralho. Vai, solta o portal aí que eu vou entrar. Ah, fiz bastante kill nesse, hein. Deixa eu ver. Ah, nesse eu fiz pouquinho. Ah, fiz seis. Obrigado.